O primeiro movimento nas metrópoles é marcado pelas luzes. É a cidade acordando aos poucos. A mobilidade começa dentro da nossa casa, quando a gente está se arrumando, indo trabalhar, levar as crianças na escola. É a partir aqui da calçada que começa então a mobilidade urbana. O momento em que vai se formar trânsito, tumulto em alguns lugares. Eu estou aqui com a Aline, ela é funcionária do lar, e a gente vai acompanhar um pedacinho da rotina dela, do momento que ela sai da casa dela até chegar ao terminal de ônibus. São dois terminais que ela passa todos os dias, pelo menos só para ir ao trabalho. E uma hora e meia ela tem que sair de casa para chegar no horário do trabalho. É bem cansativo. E ainda chega atrasada. Às vezes chega atrasada. Chega, todo dia quase, porque a rotina dos ônibus está muito difícil, não está dando. Porque é um fluxo muito grande de gente e não está tendo o tanto de ônibus o suficiente para atender o tanto de pessoas. Vamos lá então? Vamos. E tem um ponto de ônibus aqui, bem pertinho da casa dela. Só que para ela pegar esse ônibus que passa por aqui, é muito mais difícil do que ter que andar mais até a BR, né? É muito mais difícil, porque ele vem aqui e ele demora horas e horas, aí ele vem aqui, ele passa pelo Botânico, pelo Dela Penha, pelo Buena Vista, para ele poder dar a volta e ir para a BR. Então é meia hora. Esse aí eu não sei se vai dar para ir, porque ele já vem cheio, mas se der a gente entra nele. Qualquer um que parar e que der para entrar, a gente entra. Qualquer um que passa aqui você pode pegar? Qualquer um que passa aqui pode pegar, que vai tudo para o Parque Oeste. Vamos ver se a gente consegue embarcar nesse? Vamos. Esse aí é o que passa e não para. Ah, lotado. Olha, gente, nem para. Estou chocada. Lá embaixo. Esse aí é o que passa lá dentro do seu serponto, hein? Conseguimos entrar no segundo ônibus que passou e mesmo assim naquele aperto. Sempre lotado assim? Demais. Hoje está vazio. Hoje está vazio, olha só. É muita gente para pouco ônibus, né? É. Muita gente para pouco ônibus. Essa situação a gente enfrenta todos os dias. De manhã, de tarde, todo horário é desse jeito. Horário de picaça? É assim, daí para pior. A Aline ficou no Terminal Parque Oeste e de lá ela ainda teria dois ônibus para conseguir chegar ao destino final. Terminal Parque Oeste fica para trás. Agora a gente vai mostrar uma outra realidade em Goiânia, que também faz parte da mobilidade urbana. Vamos agora no nosso carro aqui, o carro de reportagem. Prontinho, caldo. Vamos embora? Vamos embora. A gente vai para o centro de Goiânia. Vamos ver quanto tempo a gente vai levar passando pelas principais avenidas da cidade. Saímos às 7h20 e na Avenida T63, uma das mais movimentadas de Goiânia, o primeiro congestionamento. Nós chegamos a um ponto crítico aqui em Goiânia. Todo mundo que passa por aqui sabe que é bastante movimentado, tumultuado. Olha só, é aqui chegando no viaduto da T63 com a 85. A gente já vê que tem bastante carros, motos que vão, passam ali, né, os motociclistas pelo corredor entre os carros para tentar um espacinho e uma vaga na frente para correr contra o tempo mesmo. Na saída do viaduto da T63 com a Avenida 85, outro ponto travado. Chegamos ao destino final, a Praça Cívica de Goiânia. Foi quase uma hora de percurso. Chegamos às 8h17 e olha que estamos em época de férias escolares. Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito, Goiânia tem cerca de 610 mil carros ocupando a sexta maior frota do país. E em relação às motos, são 300 mil circulando pela capital. O número expressivo deixa a frota goianiense de motos em quarto lugar no país, perdendo apenas para São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Com esses dados, a média por aqui é de um veículo para cada dois habitantes. Se continuarmos assim até 2022, daqui a apenas quatro anos, Goiânia pode alcançar a incrível média de ter um veículo por pessoa. E ao contrário do que muita gente pensa, não é tendo um carro ou uma moto que vai ter também qualidade de vida. É sair de um transtorno e entrar em outro. E esse trânsito? É loucura, né? Não tem dia em Goiânia mais que não esteja assim. Está complicado. Está tenso, não está? Por isso, muita gente prefere se arriscar andando de moto. Fica mais comodo trabalhar, né? Para locomover e tudo. Mais econômica e mais prática para andar dentro de Goiânia. Trânsito é insportável. E aí vira show de imprudências e de perigo. Pedestres atravessando fora da faixa, carros e motos no corredor destinado apenas a ônibus. E muitas, muitas outras. Estamos com inúmeros projetos, né? Usando tecnologia, a exemplo de semáforos inteligentes, a exemplo de corredores prioritários para o transporte coletivo, né? Mas tudo isso só se tem um resultado positivo mesmo se houver a participação da sociedade como um todo. Para a solução, ou pelo menos uma melhora, uns arriscam um palpite, outros nem tanto. Olha, eu vejo bem, eles mexem muito com essa marginal aqui, né? Isso aqui é uma catástrofe, né? Todo dia tem defeito ali naquilo ali, né? Eu acho que um defeito gera tudo, né? Olha, esse trânsito, pra melhorar aqui, eu acho que é complicado, moço. Dá um palpito pra você, porque esse aqui é um agarrafamento todo dia. Pra melhorar, não tem saída estranha aqui não, viu?